Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro Resumão Database. Hoje fazendo um resumo da biografia e trajetória do personagem Albert Wesker em Resident Evil. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Albert Wesker, ano de nascimento 1960, tipo sanguíneo O, altura 1,83 e jogos antigos. Em Resident Evil 5, 1,90. Peso, 84,5 kg, isso nos jogos antigos. 90 kg em Resident Evil 5. Aparições em títulos da série. Biohazard, Resident Evil clássico de 1996. Resident Evil Code Veronica, 2000. Resident Evil Remake, 2002. Resident Evil Zero, 2003. Resident Evil 4, 2005. Resident Evil Deadly Silence, 2006. Umbrella Chronicles, 2007. Resident Evil 5, 2009. The Dark Side Chronicles, 2009. Resident Evil The Mercenaries, 3D, 2011. O histórico de Albert Wesker é tão profundo quanto seu envolvimento com a corporação multinacional Umbrella. Pouco depois de nascer, ainda bebê, seu destino já fora selado, quando a empresa farmacêutica procurou seus pais, pessoas dotadas de alto intelecto, para que o pequeno Albert pudesse fazer parte de um plano utópico e obscuro do fundador da companhia, Oswald E. Spencer. Mas ele não foi a única criança a ser adotada por Spencer, já que crianças em todo o mundo passaram pelo mesmo processo. Nascidas de pais extremamente inteligentes, a Umbrella passou a custear os estudos destas crianças nas áreas em que desejassem seguir carreira, e obviamente as monitorava à distância, já que nenhuma delas podia saber do plano. Este projeto se chamava Projeto W, e todas as crianças selecionadas receberiam o sobrenome Wesker, nomeado pelo pesquisador-chefe da época, na Umbrella. Após finalizar seus anos escolares e se destacar entre as demais crianças, a empresa deu um jeito de incluir Albert no complexo de treinamento da Umbrella, que era conduzido, na época, pelo virologista Dr. James Marcos. Ali, Spencer poderia observar seu prodígio de perto e ver seus progressos. Enquanto tentava estabilizar sua linha de pesquisa do T-Virus, Marcos foi traído por seus pupilos Albert Wesker e William Birkin, que o assassinaram a mando de Spencer. Após a morte de Marcos, o centro de treinamento foi fechado definitivamente, sendo Wesker e Birkin transferidos para um complexo próximo dali, conduzido por Spencer, o Laboratório de Arklay, onde era conduzida uma pesquisa do T-Virus concorrente à pesquisa de Marcos. Albert tinha 18 anos quando foi transferido para Arklay, e participou das pesquisas do T-Virus ao lado de seu colega William, dois anos mais novo. Durante seu tempo como pesquisador, sua atenção estava voltada para Spencer e seus objetivos com as pesquisas ilegais da Umbrella. Ele mal sabia que fazia parte de uma utopia de Spencer. Para tentar se aproximar da verdade, Wesker pediu transferência para o Departamento de Informações e foi aceito. Pouco tempo depois, ele foi designado como Capitão dos Stars, para que a empresa pudesse manter a polícia sob controle e monitoramento, evitando que investigassem suas ações em seus laboratórios e mantendo sua fachada de companhia honesta. Em maio de 1998, ocorreu um acidente com o T-Virus no Laboratório de Arklay, matando todos os pesquisadores e empregados no local. Albert Wesker foi designado a recolher dados de batalha das armas biológicas que estavam sendo pesquisadas no laboratório subterrâneo da mansão, testando-as contra seus colegas do esquadrão de elite, Stars. No entanto, Wesker tinha outros planos. Ele estava em contato com uma organização rival à Umbrella e prometera a eles o espécime T-002, conhecido como Tyrant, como prova de sua lealdade. Para atingir seus objetivos, ele chantageou seu companheiro de equipe, Barry Burton, forçando-o a ajudá-lo a chegar até os laboratórios e destruir seus colegas de equipe ainda vivos. O capitão da equipe, Bravo, Enrico Marini, foi o primeiro a descobrir sobre um traidor entre os Stars e os planos da Umbrella, mas foi morto por Wesker antes que pudesse revelar algo a seus colegas. Chegando ao laboratório, no subsolo da mansão, pouco antes de libertar o Tyrant T-002, ele injeta em si um vírus recebido de seu ex-colega de trabalho, William Birkin. De acordo com Birkin, o vírus lhe daria um estado de morte temporária. Wesker forjaria sua morte para que depois pudesse negociar com a companhia rival sem que a Umbrella desconfiasse. Este era, contudo, mais um passo da utopia de Spencer. Supostamente, o fundador da companhia fizera um acordo com William Birkin para que convencesse Albert Wesker a utilizar o vírus experimental em si mesmo, em troca de um laboratório onde William pudesse pesquisar o G-virus. O vírus que Wesker injetara em suas veias, portanto, não era uma criação de Birkin, mas uma dose de vírus progenitor adaptada para seu corpo. Isto fazia parte do Projeto W. Em certo momento da vida adulta, todas as crianças Wesker receberiam o vírus de alguma forma, fosse por aconselhamento médico, sugestão de um amigo ou até mesmo à força. Este passo serviria como uma seleção natural, e os que sobrevivessem fariam parte de uma nova raça de seres humanos superiores. Esta era a utopia de Spencer. Após ser atacado pelo Tyrant, Albert Wesker estava morto diante dos olhos de seus ex-subordinados da equipe Alpha. Entretanto, ele não esperava que os stars, Chris Redfield e Jill Valentine, derrotariam o Tyrant, o que comprometeria a sua negociação com a organização rival. Ao despertar de sua morte, ele tentou coletar os dados de batalha das armas biológicas da mansão no sistema da Umbrella, mas o seu acesso fora revogado indefinidamente por Sergei Vladimir, com quem se encontrara pouco antes e que suspeitava das intenções de Albert com relação à companhia. Sem o Tyrant e sem os dados de batalha para que pudesse provar sua lealdade à organização rival, tudo o que lhe restava no momento era fugir da mansão antes que ela fosse pelos ares. Dois meses se passaram e o T-Virus acabou por causar uma epidemia na cidade de Raccoon, ocasionada por diversos fatores, entre eles a tentativa de um exército especial da Umbrella, a equipe Alpha da USS, de coletar o T-Virus de Birkin, antes que o cientista o vendesse para o exército americano. Durante a operação, William foi fatalmente ferido e, pouco antes de morrer, se injetou com uma amostra do T-Virus, transformando-se em um imenso monstro e aniquilando quase toda a equipe da Umbrella. Em sua nova tentativa de provar sua lealdade à organização para a qual o Hesker se rendeu, ele precisaria do T-Virus, e para isto designou a espiã Ada Wong a ir para Raccoon em busca de uma amostra. Apesar de Ada ter se envolvido emocionalmente com o policial novato Leon S. Kennedy, no final das contas, ela conseguiu coletar uma amostra do T-Virus para a organização. Com isto, a lealdade de Albert Hesker estava provada. Três meses depois, Hesker é mandado para a ilha Rockford, acompanhado de um exército particular para coletar a única amostra do vírus T-Veronica, desenvolvido por Alexia Ashford. A amostra estava no corpo de sua criadora. A HCF, liderada por Hesker, se infiltra na ilha e ataca, espalhando o T-Virus que estava sendo desenvolvido em um laboratório no local e contaminando e transformando várias pessoas em zumbis. Por uma grande ironia do destino, ele encontra a irmã de seu ac-inimigo Chris, a jovem Claire Redfield, feita prisioneira na ilha. Ela seria a isca perfeita para que ele pudesse se vingar de Chris por ter liquidado o Tyrant e arruinado seus planos. Os dois têm um primeiro confronto quando Chris chega à ilha Rockford, mas em vez de encontrar sua irmã, encontra Hesker. A segunda parte do épico confronto acontece na base da Antártida, para onde Chris segue em busca de sua irmã e Hesker em busca de Alexia. A luta é interrompida pelas constantes explosões no local, que está prestes a ir pelos ares. Mas eles prometem se reencontrar, e Hesker garante que Chris não terá tanta sorte da próxima vez. Neste meio tempo, Hesker passa a vender armas biológicas e amostras dos vírus adquiridos por ele no Mercado Negro. Um de seus compradores é Javier Hidalgo, poderoso traficante de narcóticos da América do Sul, que compra amostras do Ty Verônica, que ele extraíra do corpo de Steve Burnside em Rockford, na Antártida, para tratar uma doença em sua filha, a jovem Manuela Hidalgo. A inteligência do serviço secreto do governo americano logo descobre sobre Javier e seu contato com negociantes de armas biológicas, e envia seus agentes, Leon Scott Kennedy e Jack Krauser, para a apreensão do contrabandista. Krauser, exonerado do exército americano após ser ferido durante a missão, busca Hesker depois de ver do que os vírus são capazes, e forja sua morte para passar a agir nas sombras. Em 18 de fevereiro de 2003, Hesker se infiltra na base da Umbrella do Cáucaso, na Rússia, administrada por Sergei Vladimir. Enquanto uma força antiterrorista liderada por Chris e Jill batalha contra a nova arma biológica criada pela companhia, o Talos, ele enfrenta Sergei, transformado em um horrendo monstro. Com Talos e Sergei eliminados, ele finalmente se aposta de todos os dados de batalha e de armas biológicas da Umbrella, mantidos em um banco de dados, o UMF-013, protegido por um sistema de segurança com inteligência artificial, a Red Queen, Rainha Vermelha. Ele copia todos os dados, e com eles planeja reescrever a história do mundo. Começa a queda da Umbrella até o seu fim definitivo no ano seguinte. Com o fim do último complexo da Umbrella, a última resistência da empresa, O nome da gigante farmacêutica que utilizava essas pesquisas para fachadas de pesquisas em bioarmas está com os dias contados. Wesker se aproveita das ruínas do que um dia fora a Umbrella para a conclusão de mais um plano, mais uma vez contando com a ajuda da espiã Ada Wong. A missão de Ada é se infiltrar em uma vila, em algum lugar da Espanha, para roubar a amostra especial de um antigo parasita chamado Las Plagas, atualmente mantido pelo grupo Los Iluminados. O líder da seita, Osmond Sadler, ordenara o rapto de Ashley Graham, filha do novo presidente americano, para que pudesse infectá-la com o parasita e mandá-la de volta para casa, iniciando assim a purificação e o domínio do mundo com o uso das plagas. Além de Ada, Wesker também conta com o leal Jack Krauser para a obtenção da amostra da Plaga Controle, mas Krauser acaba morto. Por fim, apesar de Ada ter sucesso em sua missão, ela não manda a amostra especial para Wesker, entregando a Plaga Controle a outra organização para a qual trabalha e enviando uma simples plaga subordinada à organização de Wesker. Por meios obscuros, Albert obtém a amostra da Plaga Controle, possivelmente retirada do corpo de Krauser, que ganhou o poder da plaga ao ganhar a lealdade de Osmond Sadler com o rapto de Ashley. Em uma noite de outono de 2006, Wesker vai ao encontro do seu criador, Oswell E. Spencer. Através de informações adquiridas com o contrabandista e bioterrorista Ricardo Irving, ele vai até o castelo onde mora o fundador da corporação Umbrella. Spencer revela toda a verdade a Wesker, conta sobre o Projeto W e diz que o seu sonho era o de se tornar um deus. Wesker, no entanto, em um acesso de fúria, diz a Spencer que o direito de ser deus era agora dele e o mata com um golpe fatal. Apenas alguns minutos depois, o local é invadido por Chris Redfield e Jill Valentine, agora membros da BSAA, uma força de combate ao bioterrorismo sob jurisdição da ONU. Por um momento, Wesker tem a vida de Chris em suas mãos, mas perde a chance de matá-lo quando Jill se sacrifica, jogando-se sobre Wesker e lançando os dois em direção a uma janela. Os dois caem por um abismo, mas a queda não mata nem Wesker e nem Jill. Porém, aquela era a oportunidade perfeita para se vingar e decide utilizar Jill em suas pesquisas biológicas. Naquele momento, Wesker tinha tudo para a conclusão de seu plano de dominação global. Fundos para investimento nas pesquisas, adquirido através da negociação de vírus, cobaias, dados, amostras de vírus e contatos com pessoas importantes, sendo uma delas a chefe executiva da multinacional Trissel, Excela Guione, e se aproveita da ambição por poder e interesse amoroso da moça para conseguir o que quer. Ele a convence a retomar as pesquisas da Umbrella no vírus Progenitor, na África, e segue o legado de Spencer de se tornar um deus de uma raça superior de seres humanos, criando um novo vírus baseado no Progenitor que funcionasse como um seletor de organismos superiores, o vírus Uroboros. Apenas os melhores e mais fortes sobreviveriam à seleção natural feita pelo Uroboros, e os que sobrevivessem passariam a obedecê-lo e reverenciá-lo como a um deus. Ele apenas não contava com o fato de que sua sede descontrolada por vingança fosse colocar tudo a perder. Em março de 2009, durante uma missão de flagrante e apreensão ao traficante de armas Ricardo Irving, na região de Kijujiu, na África, Chris Redfield e sua nova parceira Sheva Alomar descobrem que não apenas Jill estava viva, como Wesker também estava. Os planos do vilão de lançamento do vírus Uroboros na atmosfera terrestre são interrompidos pela dupla de agentes da BSAA. E totalmente fora de controle, após sofrer uma overdose do soro que mantinha o vírus instável em seu corpo, provocada por Chris, Wesker se infecta com Uroboros e se inicia uma épica batalha final em uma região vulcânica. Chris e Sheva conseguem derrotá-lo e Wesker tem seu fim definitivo com dois tiros de lança-mísseis disparados por Chris e Sheva do alto de um helicóptero, após serem resgatados por Josh Stone e Jill Valentine, segundos antes de terem o mesmo destino de Wesker, que sucumbira ao poder da lava vulcânica. O legado da pesquisa de Wesker com Uroboros estava agora nas mãos de sua irmã postiça, outra das crianças Wesker escondida do mundo por Spencer, Alex Wesker, que inicia diversos experimentos em uma remota ilha um dia sob comando da União Soviética na busca por transcender. E este foi mais um vídeo do Resumão Database. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos que também curtem Resident Evil para que o nosso canal continue crescendo. Considere também se tornar membro do nosso canal a partir de R$3 por mês para que possamos manter a continuidade de nosso trabalho. Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! e tchau!